Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar o teu rosto? Bom, isso provavelmente você já sabe, mas quem meia conversa sabe de mim. Hey nerd, tranqs, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Quando você pega, por exemplo, o que eu fui fazer na Rússia em fevereiro? Conversar sobre fertilizante. Quase a mídia toda dando pancada em mim. No próprio ministério meu. O timing foi meio bosta, né? Com todo respeito. Você queria que eu fosse quando? Depois que eu tivesse começado a guerra? Não tinha muito jeito, né? Essa é a verdade. Não, olha só. Vou te falar uma coisa importante, inclusive, aqui. Então, fui conversando, fiquei três horas com o Putin. Uma distância minha com a tua, sem máscara. Diferente de quando eu recebi o Macron, a 10,5 distância, com máscara, né? E tratamos de muita coisa lá. Um foi a questão do fertilizante. O nosso agronegócio depende do fertilizante. Porque eu vi há pouca semana, saí no meu gabinete a presidente da Organização Mundial do Comércio. Ela saiu de lá, deu outra criação lá fora. O mundo sem o Brasil passa fome. Você, o nosso agronegócio sem fertilizante, além de você não garantir a nossa segurança alimentar, você vai botar em risco a segurança alimentar de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. Negociar um fertilizante. Eu não posso falar tudo, nem vou, por questão de ética. Também há poucas semanas, queria falar comigo, o presidente Zelensky. Ele está lá, levando chumbo. Esse deve estar com raiva do senhor, não está não? Não, o que ele pediu para mim? Que eu entre no grupo, né, para boicotar medidas econômicas contra a Rússia. Mas eu vi que a gente meio que dobrou a nossa relação comercial com a Rússia. Dobrou, sim, dobrou. Eu sou presidente do Brasil. Se daí perguntou, em dado momento, não com essa forma, mas respondi para ele. Se eu tivesse poderes para acabar com a guerra, é sinal que eu tinha muito mais poder para não deixar que ela fosse iniciada. E eu fui conversar com o Putin antes do início da guerra. Ninguém sabia se ia ter, se não ia, quando seria. Tudo que foi tratado com o Putin foi cumprido. Em especial com a questão dos fertilizantes. Agora, não é? Alguns falam, ah, está ajudando o agronegócio. O agro, hoje em dia, eu considero, junto, basicamente, a locomotiva da nossa economia. É a sua segurança alimentar, é o preço dos alimentos que você paga aí. E eu vou tratar de questões do Brasil. Não quero guerra. Nós temos 600 mil famílias de ucranianos que vivem aqui no Paraná. Então, eu acho que eles entendem o que está acontecendo. O que eu falei para o Zelen, se depender de mim, acabaria com a guerra hoje. Agora, como começou essa guerra, como vai terminar? Eu não vou ter que ser comentado por questão de que eu sou chefe de Estado. Qualquer outro militar aí pode falar e vai falar exatamente o que eu penso, né?